Fala, Gaming Manicos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo pra vocês hoje de novo aqui no canalzinho As incríveis histórias de Silas Grieves, a lenda do faroeste aqui no jogo de Call of Juarez, um slinger galera Então vamos lá, sem mais demoras, continuar o jogo now E já primeiramente aqui, queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho galerinha, meu muito obrigado mesmo de coração E pra você que é novo no canalzinho do Matarazzo, amiguinho, seja bem vindo E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok? Pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal, de segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã galera Então lá, aí está, a história de hoje se chama Sem Perdão Então vamos lá galera, senta aí, puxa o banco, senta aí, que lá vem história Preste atenção nas regendas hein galera, sempre Depois da minha reunião com o Jesse, eu continuo a carregar o seu irmão, o Frank, naquele garoto de filha de filha de filha Nossa, já começamos na floresta aqui já Nossa, joguei uma dinamite, não era pra jogar dinamite Dá pra gente vir pra cá? O que tem pra cá moço? É, não tem nada Matarazzo Nossa, agora até me perdi no meio dos pinheiros aqui Vamos lá que o bagulho vai, o bicho vai pegar galera Eu não sei porque, mas estou sem minha pistola dourada né, mas tirando isso, está suave Deixa eu ver se eu tenho ponto de habilidade Não, estou com zero ponto de habilidade Atravésse o território hostil e encontre o Jim Olha só isso Olha, está bonita a paisagem Pelo canto do passarinho, parece que é um binte vice, pá Que bebês que mataram as manjas desse passarinho Eita, já comecei morrendo moço Eita, nós, começamos bem a história hein Silas Espera aí Silas, que agora vai Ah índio, uma lazarenta, agora eu desvio Pô, não está dando tempo de desviar velho Eita, nós, que os caras, esses índios, esses índios estão rápidos hein Vamos esconder até da pedra aqui ó Ah, agora eu desviei Nossa, errei todos os tiros agora Toma índio, tira a distância Fica ligeiro aí Cadê o outro? Tem mais um Caraca galera, começamos já morrendo duas aí já fi Esses índios não estão um pouco zoeira não hein É, ele está vivo ali ó Nossa, tem mais ali ainda Pera, deixa eu baixar aqui que o negócio está frenético Calma aí Calma aí Mais um na cabecinha Pô, não foi na cabeça bicho Agora foi né Caraca Vamos devagar aqui moço Que negócio está tenso Olha o cara gritando Ah, ah Opa, vem na... Vem, vem correndo então Cadê esse cara Olha ele lá em cima velho É um filho da mãe camper Pera aí moço Que eu vou te tirar daí Opa, já tem mais um ponto de habilidade aberto ou não É a concentração que ele liberou Esses índios dos states Viu meu amigo Não está fácil para ninguém Os caras andam armados Os caras não vêm de arc e flecha não Não é igual no Brasil não Vamos seguindo Olha o índio Eita, aquele cara está com uma espingarda Ô, lazarento Você não morre, bicho Olha lá, lá Vem o corredor maluco Cadê? Tome no peito Uh, filha da mãe Quase que ele me pegou na machadinha Tem um cara bugado aqui para cima A impressão minha Estou só escutando barulho Cadê? Vem Na cabeça Opa, mais um na cabecinha Meu amigo A gente só trabalha com o headshot aqui Eu falei para o Victor, né Para o Victor Hugo Aqui nós só trabalha com o headshot Meu amigo Que tal outro whisky? Não, beleza No meio da história O cara quer tomar mais um whisky Agora a história vai ficar perturbada mesmo O Silas Gris contando uma história Tomando um whisky Agora a coisa vai ficar feia Nossa, estão chegando No acampamento aqui, velho Agora onde eu estava? Agora onde eu estava, né Se passa, você está na mesa de um bar, Silas Tomando um whisky, cowboy Então, eu te contei Deve ter um segredinho aqui Mais dinamite Nossa, essa foi um lindo estilo, hein Eita, cadê os caras, velho Isso vai aclamar a sua alma Você vai vir a este lugar de novo E matá-lo Seu indião, você não morre não, seu lazarento Boa Nossa, está acabando a bala Agora que eu vi Deixa eu ficar esperto até na barraca aqui, velho Se não os caras vêm por trás Não vai ser legal Tem que pegar bala aqui, moço Que está tenso Quer saber? Toma aí Tem que ficar esperto Que esses indião aí Os caras são um pouco zoeira não, filho Tô falando, ó Até dinamite os de acho tem Esses homens aí, velho Esses homens não, esses índios, né Pô, não vai parar de sair índio, não, filho A darkness vai crescer Até que ele consuma tudo que você é Eita, agora eu estou na brisa master do Whisky aqui Nossa, eu estou errando os tiros, né Vamos concentrar, Matarazzo Aí Vamos pegar o corredor Pera, troca a pistola Eita, só o headshot, meu noço Acabamos com os homens e tudo, galera É, tá tudo bem, tá Olá, tá cantando Que isso, filho O cara canta mais que Roberto Carlos, velho Vamos aplicar aqui uma Uma skill, galera Ah, e agora, hein Vamos aplicar aqui, mano Vou aplicar aqui, ó Quer mesmo comprar essa habilidade, mas é claro, meu irmão Já comprei O cara tá cantando Silas Grimm, filho Silas Grimm é esse cantor, mano Será que posso viver mais um ano O que é isso que não posso ver Isso aí, ó Silas Grimm, se O poder é eterno Nossa, é música de igreja isso aqui, velho Abra tantas portas do céu Quantas do inferno Eita Será que posso viver mais um ano É, mas com essas pedras eu acho que não Oh, morte Já tô vendo ela Nossa, a morte tá passando perto aqui da gente, hein É, Silas Se essas pedras pegarem a gente, acho que a gente não vai viver nem mais um dia, filho Que pergunta é essa? Jim Reed Você nunca encontrou ele? Nossa, as rochas vindo, velho Lassa pro lado, Mataraz Ah, acabou Já Já brisou na história, já Reed Era mesmo sob o nome do filho Eu me lembro dele rindo feito uma hiena naquela manhã fria Em que eles lixaram meus irmãos e eu Ele queria fugir da minha vingança, mas nada podia me deter Nada 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 Que isso, no finalzinho eu fiz até a voz do Batman Eu sou Batman Olha o tamanho da costeleta do maluco, meu Esse cara é da idade a pedra mesmo, hein Meu pai já teve uma costeleta dessa, e vai tirando Só os B10 tem costeleta assim Ai, é sério Eu finalmente traquei esses outlaws abaixo Eles tinham longas armas com escopos E nós estamos bem posicionados Para pegar qualquer pobre soul Que não tem muitos Que vão sair Mas não vai ser tão fácil assim não, Mataraz Os malucos estão de rifle, velho Cadê os cara? Eu não sei, só assim que eu vou correr Eita moço, que negócio tá tenso Vou correr pela outra pedra ali, vai, vai Cadê ele? Tá aqui, moço? Não Corre pra onde? Corre pra onde? Vamos correr pra essa Nossa, só tô vendo o chicote estralando, filho Só tô vendo a pedra O tiro bater na pedra só Vamos pra onde agora? Vamos pra cá Cadê esse cara? Ah, seu lazarento Vou te achar Ai, 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 ai Pô, pra onde agora, mano? Vamos pra cá Seja o que Deus quiser Tenho impressão de que o Frank James Achava que eu era Sou inimigo ou algo assim Cadê o Frank James? Ah, é sério Vou ter que seguir até lá Por trás das pedras Por trás das pedras Eita, que esse cara é bom de mira, hein? Eu não vejo ele, mas ele me vê Ai, peguei Chegou bem no meu zóio agora Eita, preula Que essa parte vai ser foda, hein, galera Filha da mãe, olhos de águia, filho O sol tá batendo na minha cara Aí não vale, mano Nossa, esse aqui ainda continua daqui Então vamos correndo assim, né? Então vamos correndo assim, né? Vamos correndo pra gente chegar onde a gente parou Nem sei se era pra ficar aqui, velho Ah, é, tem que ficar atrás das pedras Nossa, vou ter que ir correndo naquela outra pedra Vai, vai, vai No turbo, no turbo É por aqui? Só pode Caralho, o cara matou metade da família dele, velho É isso que eu estava procurando, Dwight? É isso que você quer? Só... Quase que a gente foi dessa pra outra, galera Vai, avança, avança Esconde, esconde, esconde Nossa, a hora que esconder escutar a pedra vaza, filho Vai, vai, corre, corre Cadê esse filho de uma égua? Cadê você, Ferco James? Você é quem eu vou matar, seu lazarento Não é isso que você estava procurando a gangue da James? A gangue da James É ele lá, ele lá Nossa, o vaza, o vaza, o vaza Nossa, ele me acertou, brother Pô, que bagulho foda, hein Não dá nem tempo, velho De desviar, mano Oh, ainda bem que continua daqui, né? Menos mal Abaixa, abaixa Nossa, abaixa que o bagulho tá tenso Opa, dinamite é comigo mesmo Toma dinamite aí, seu... Nossa, errei o bagulho, errei o buraco Eu me lembro deles, Jack E aquele filho de uma égua Toma aí, filha da mãe Toma aí, filha da mãe Toma aí 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 Mas o Frank James ainda está vivendo, mostrando para as pessoas a fazenda da família, por 25 centavos o passeio. Eita, o cara virou guia turístico, então. Ah, eu não disse que ele morreu na queda. Não, tá certo. O cara caiu numa colina de uns 300 metros de altura e o cara não morreu, né? Olha ele aí. Ele virou ditado, vaso ruim não quebra à toa, viu velho? Me mata, não me mata, faça o que quiser. A esta altura eu não me importo mais com nada. Com nada. Não, o detalhe é que o cara sofreu um arranhão, né, galera? Nem a roupa do cara rasgou. Você que é Reed, é todo seu. Olha, o cara virou nosso amigo. Ah, o cara mostrou o caminho, hein? Então bora lá, moço. Vambora, galera. Segura aí e vamos. Vem com o Matarazzo aí, Silas Grizz. Vamos aí no caminho do Reed lá, aquele lazarento que matou nossa família, hein? Pegar fogo em tudo eles. Então, o que aconteceu com o Reed? Bem, eu finalmente encontrei o último da gangue escondendo em uma cidade de perto de mim. Primeiro, eu tive que despejar alguns avanços. O Akinbeiro, o lazarento. Tem esses Akinbeiro que é chato, galera. Que esse cara fica atirando com as duas pistolas. O que eu fiz para tentar 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 escapar minha revenção de novo? Tira a distância. Ai, tem mais ainda, moço. Outra, é sério que o cara não morreu, velho? O chapéuzinho dele ali não é de palha, não, velho. Olha o Akinbeiro ali. Olha só essa pistola que meio que tá fraca, hein? Nossa, deixa eu desviar aqui, né? Eu falo que esse cara é atirador de elite, bicho, olha isso. Vou atirar no cara pela fresta aqui, ó. Me acerta aqui, seu trouxa. Nossa, pior que ele acerta mesmo! Uhuhu! Toma, trouxão! Pode ficar ligeiro comigo. O cara tá achando que tá escondido lá, ó. Pior que ele tá escondido mesmo. Morre aí, Nazarento. Quantas balas... Ah, agora foi. Eita, tem mais, tem mais. Os caras fazendo uma sopa pra nós ali, velho. Tô, bastard. Bastardo. Eu decidi que seria melhor de beber aquela sopa. Ei, Reed! Eu gritei. Eu gritei. Ei, Reed! Não deve ser... Ser casado com o Bell Star. Nossa, o cara mexeu com a moeda do cara, velho. Ei, 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 ei. O cara tá zoando com o cara, mano. Não uma mulher atrativa exatamente, mas... Muito amigável. Pelo menos ela foi para mim. Ah, bicho! Cadê, cadê, cadê a galera? Ah, é sério, né? Tome! É, o nosso cover tá indo por lá abaixo, Matarazzo. Vaza. Ah, agora quem é atrás da pedra quero ver se eu vazareto. Porra, bicho! Esses caras aqui em beira é chato, hein? Os caras estão chegando perto. Calma! Agora não! Tome! Nossa, como tem cara aqui, hein, velho! Então vamos lá, vamos brincar. Nossa, morri! Como? Eu tava em concentração, velho! Eita, que esse episódio tá foda, viu? Mano, cara... Putz, você não pode apontar a cabeça, mano. Nossa, eu saí aqui, é sério. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu voltar, volta, 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 volta. Vamo lá, agora vai, hein? Vou atirar na cabeça só, não. Vou atirar onde der. Olha isso, mano! Os caras são muito atirador de elite, velho. Vai, vai, vai no meio do corpo mesmo, porque, né? Já que na cabeça tá difícil. Deixa eu pegar o cara pela fresta aqui, dá. Toma aí, aquibeiro lazarento. Sai daqui, ô capeta. Olha só, mano! Tá difícil, moço. Olha só. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Opa! Mais um. Agora, agora... Deixa a estamina voltar. Tem que sair e voltar, sair e voltar. É, só que agora não deu certo isso aí voltar. Pô, faltou uma dinamite aqui pra mim, tio. Você tem que fazer tudo! É sério que eu não te acertei, seu lazarelo. Pô, tem hora que o tiro não pega, cara. Nossa, último suspiro. Que sorte. E não para de sair, nego. Eu acho que eu vou te colocar no próximo jeito. Eu não acho que o tiro não pegou. Eu vou te caçar no próximo jeito. Ah! Ah! Acabou. Acabou. Ufa, galera. Agora sim, Reed. É eu e você pra um duelo. Olha o carequinha, rapaz. Isso aí, a sua hora tá chegando, seu lazarelo. Eita que o cara é rápido, bicho. O gordinho é rápido, mano. Ah, agora você vai pro inferno, meu irmão. Agora você vai visitar o capeta. Vamo lá, SilasGreeve. Mostra que você é o gatilho mais rápido do velho oeste. Tem que deixar bastante velocidade, mano. Isso que é o difícil. Até agora é agora. Tome no peito. E eu fiz ele pagar. Com a vida dele, mano. Tá aí, então, galera. Desculpa aí por várias mortes na... Na missão, né, galera. Nessa história de hoje. Até que a GG pra falar, né, 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 né. Nessa história de hoje. Mas acontece, né, galera. Gravatina ao vivo. Como todos sabem, o Matarazzo detonou o jogo pela primeira vez. E erros acontecem. A gente morre mesmo. Não tem jeito. Mas ainda bem que a gente tem o botão pra continuar, né. Então é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado da história de hoje aí. De SilasGreeve. A lenda do faroeste. E segunda-feira a gente se vê de novo aqui no canalzinho. Tá ok, galera? Quer dizer, segunda-feira não. Hoje à noite tem live, né. Então a gente se vê hoje à noite aí no canal. Na live de hoje à noite. Tá ok, galera? Quem quiser deixar os comentários, fique à vontade. Tenham todos um ótimo dia, galera. Fiquem com Deus e fui!